Tô já no esporte a sofrer Seu mundo bondad Tô já no esporte a sofrer Seu mundo bondad Tô já no esporte a sofrer Seu mundo bondad Seu mundo bondad Seu mundo bondad Seu mundo bondad Afronta a silenciosa O inimigo invisível Nú vid'in roba Sem bond, sem razão Tão pofta a sofrer Sem fruto e razão Num casa só pare Num arracar só tchon Junta a mão A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.